E o primeiro, vai mostrar o pedido pra mim Enfim nesse rabetão, ela já tá noja Faixa que é sentada e me listando pra você Vou tirar sua boca Toda a pedo-buena, se vê borrón La blanquita e la morena Se vê borrón, la cortita cara é tierna Se vê borrón, la flaquita cara é Barbie Bailando en el balcón Ai, 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 soy un mujeriego Ai, 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 eu nunca lo niego Quando me roubo a unha, chao e hasta luego Ai, 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 me grita o mulherinho